MÚSICA MÚSICA Boas pessoal, aqui o Madara Games ao vivo, hoje venho-vos apresentar-vos um jogo Uncharted do Artes Online É aqui um jogo que vocês vão ter a todos de conhecer, é um jogo free to play, é gratis para quem não entende o que é free to play, que é gratis para jogar Então é isso, venho aqui apresentar-vos este jogo, eu já estou um pouco avançado, embora que ainda seja considerado um jogo para muitos, porque faz tempo que não jogo E é isso, olha, a minha personagem, e estou a jogar com os gráficos todos no máximo Estão de um jogo vizinho, qualquer um o computador aguenta, até posso mostrar os gráficos que estão OK Normal, 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 Height, Far, Density Olha, é que isso passa Ah sim É transparência Aqui, aqui Estava tudo no máximo antes Ah sim, está no máximo Not of Detailed Mode Not of Detailed Mode Aqui E E Tem E já está É assim, fica tudo no máximo Aqui é só coisa assim, mão de janela, por causa que, para gravar, já sabem como é que é o Kansas City Studio E eu, para quem conhece sabe de tudo Eita Ah, quando estou gravando, é verdade, três graphs Então Tem que abaixar mais, então vou deixar como estava Aqui, eu acho que ela já estava aqui, assim Vou deixar o 5, normal ou normal Normal É para não deixar tanto lag Também porque estou gravando, no caso, então Como eu estou gravando, pessoal, então Fica um pé um pouco lagado Vocês podem jogar com o Devil Assim, normal Ou podem jogar com o Rato Com o Mode, no caso Por exemplo, você quer me mandar, manda um para ele Por acaso estou jogando com este Mode É o Cobra É Blue Funeral É É Eu vou aqui ao Banco Isto aqui não é o Banco, aqui aqui é o Banco É verdade, você também precisa para outra região Mas Eu vou estar mostrando, ó Tem 37 mil no Banco Pá, não é muito Para quem já... Para quem, para quem começa, sim É bastante Mas para quem já está um pouco avançado Como eu vou mostrar, já sou nível 26 40 40 23 Este cada nível tem uma especialidade para cada barco Por exemplo, aqui Se fosse nível 40 Tem um barco de guerra Em vez de um barco explorador Tem um barco explorador Vou mostrar o meu barquinho aqui, pessoal É... o meu barco Tipo de informação Este é o meu barco Todos estão a ver, ó Este é o meu barco O meu bel barco Um Corvette Head É bem pesado Tem 88 canhões Mas só dá para pôr 80 canhões No caso Carga E de homens É verdade, mas menos homens tiveram Mais carga dura mais tempo Porque aqui você também Conforme o número de marinhas que você tem É o que vai durar a comida E a qualquer coisa aqui no dedo acho que tá Já tá Já tirei a coisa que tinha no dedo a magoar Bem Este aqui É o Vigor Que é a energia Para vocês usarem este dedo aqui O Vigor é este aqui Os poderes Não é? Especialidade Ou como skills Assim dizendo Este aqui É os seus maranheiros E este laranja Embaixo do verde É os maranheiros que estão aos dispostos Que não estão em disposição Tipo... Estão enjoados De tanta viagem Então vamos aqui Em caso para tirar isto aqui E para aumentar isto aqui Já vou resolver este assunto Que eu no caso Eu posso resolver aqui Estão a ver? Tenho aumento Para resolver isto Por exemplo Estão a ver? É nisso sobe a energia Ao comer E já está Bem no caso Para quem não tiver comida Como eu tenho aqui Vamos aqui ao... A taberna E clica-se aqui No keep Barkeeper Ok? É preciso É preciso ter energia Para falar como eu Para tentar-se fora do país No caso Aqui Other Que é para vocês Por exemplo Para quem começa Não sei se vai começar com 45 Não sei se vocês vão querer comprar tudo do mais caro Mas do mais caro É isto assim Aumenta Entendeu? Para aumentar o resto Acá posso comprar do mais caro Porque cá tem dinheiro Isto aqui é para os marujos Os vossos maranheiros Estes mais bonito e útil É o outro barco que eu tenho Um parcerio Agora Em caso vocês querem comprar maranheiros Vocês vão na caverna Para fazer employee Aqui está Os marinheiros que vocês quiserem comprar Os expertos Os mais experientes Ou podem despedir O que vocês quiserem Entendeu? O meu light Tipo É o outro barco Que está sendo controlado Com um Um PC E Aqui Isto é o meu Vocês podem comprar aqui Ou podem comprar Quando vocês entram na Na própria parte de Na marina Na marina vocês compram Estão-me a faltar a palavra Ainda conseguindo ver Por exemplo Clique aqui no app Comprar roupa Pode comprar roupa Vocês podem fazer um pouco de tudo aqui Vocês podem andar pelo mundo todo Eu vou mostrar aqui o mapa Já agora O mapa O mapa É isto tudo Vocês tem Portugal Tem Espanha França E mais para baixo Estão entendendo? Tem isto aqui para África África Austrália Mais para cima agora Aqui no Japão Aqui no Japão Tipo Para os lados de China Japão Para Ásia Ásia Para ver Austrália Também mais para a América Báia Olha o Brasil Olha o Brasil Vocês podem ir para Brasil Já estive no Brasil Aqui em Bahia Já descobri Brasil Bahia Aqui as Caraíbas As Caraíbas Quem quer ir para lá Está cheio de piratas Mais para cima Temos aqui a América Do Norte E para o lado Temos a Iguaterra Estão entendendo? A parte da Europa Mas Mais para o Norte Bem Como vocês podem ver Ainda tem mais parte aqui Olha O mapa É grande Vocês demoram mesmo Vocês podem ir de uma ponta Ou outra Vocês demoram Meia hora Uma hora Na real Para ir para uma ponta Tipo Imagina Portugal Lisboa Eu quero ir para a Índia Por exemplo Quero ir para a Índia E 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 para a Índia É onde eu costumo ir bastante Esse vai rumo O que? Uns 30 minutos Ir E vir E está cheio de piratas E ainda não anda com piratas Atacando você Dependendo Vai demorar ou não Eu julgo Tudo aumenta onde vai Por isso mesmo É dependendo dos piratas Que atacar E pá É que vamos nós Vamos fazer aqui Uma Uma viagenzinha Não sei para onde que quer ir Não tenho ideia O que que faça Acho para aí Acho que tem um barco para reparar Que já teve em batalhas com os piratas Deixa ver se tem alguma coisa Não Não tenho nada para reparar Está tudo ok Está tudo ok Está direitinho É sempre os pneus Por lá Este aqui é o meu É bonitinho É bonitinho Eu sei É bonito O meu de 80 Isto só tem 16 canhões Nem canhões tem Já Então já vou resolver o problema Vou ter que ir ao banco É onde tem Banco Banco Já agora vou ter que pôr Canhões no barco Naquele barco Do hide Que se não Em caso de ataque Eu posso ser atacado Desprevenido E não ter defesa Eu vou aqui Eu volto Isto é as minhas armaduras É isso aí pessoal Vai estes Mais destruídos É eu tenho este aqui E qual é que tem no barco E qual é que tem no barco É eu usar este Vou usar este Vou usar este Eu vou para este E este vai com o barco Dos marinheiros E este O barco dele também Ah não O barco dele é só de 16 Então Vai o mais danificado Vai este No caso Aqui Deixa eu ver se tenho alguma coisa a receber Não A minha ilha privada Acho que eu estava quase a esquecer De falar-vos Eu tenho esta ilha Aqui Já está Eu estou envolvendo a minha ilha Agora Uma ilha Tipo a minha farm A minha É Pá Onde tenho Opa É onde tenho as minhas coisas Vamos ver Ou as reservas Para vender Eu posso ir buscar isto As minhas E posso andar as minhas Explorando E tudo Mas no caso É melhor assim Aqui Também vocês têm uma casa Estão entendendo? Vocês também têm casa Vai Cateria 2 E as desvos É bom fazer comércio? Tem-vos feigning E yes Você pode pescar pode fazer um pouco de tudo aqui. Ok, agora vou aqui com o nosso amiguinho Marinhaeiro. Vamos para cima mesmo aqui, chipar, Sashuil. É este também indicado. Hum, hum, hum. Bem, antes que eu comece, eu vou pedir que ir ao banco de outra vez, pá. Ai, porcaria, pá. Andou bem. Aqui vamos, aqui vou eu. Hum, hum. Isto está com o meu banco. E a qual que anda nele? É este. E este, este fica lá. Espadas. Eu tenho espadas, é verdade. Esta espada, esta aqui estou usando a mais forte do momento que eu tenho. Mas existe uma ainda mais forte, que é de 90. E tem armaduras, como vocês podem ver. Esta aqui já está acabando. Mas para quem começar no jogo, quem entrar aqui, eu vou dar uma inscriçãozinha aqui. Vou deixar o jogo dentro de inscrição. E aí eu dou a vocês alguma coisinha, ok? Não vou dar dinheiro, mas posso dar algum objeto que eu não utilizo. Estão entendendo? Comidas, ou listo 100, por exemplo. Posso oferecer algumas coisinhas, se vocês quiserem. Não a todos. O primeiro é que se inscrever aqui no canal. O primeiro agora. O primeiro é que... Mais fácil. Quem comentar primeiro, ganha 2 milhões. E dou 2 milhões. Quem comentar... O primeiro é que comentar, entrar neste jogo e dou 2 milhões de dinheiro no jogo. O que é que vocês acham? 2 milhões, olha que é bastante. Pensam bem no assunto, porque... Vocês vão ficar a ganhar, quem entrar agora. Isto aqui não está assim. Opa, eu acho que... É, vou dizer que eu errado. Opa, uma vela. Vou faltar uma vela. Mesmo aqui não tem que o barco... Ah, agora sim. Agora eu vou aqui. Eu acho que é aqui. A informação. Ah, nada. Barco, 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 barco. Ah, agora eu tenho uma segunda. Barbossa. Já não lembro como que é. Ah, aqui isto mesmo. Aqui partes. Ah, tá. E agora? Como é que eu faço isto? Ok, já está. Assunto resolvido. Agora, aqui outra vez. Vamos aqui. Porque eu esqueci de entrar uma vela. Desculpa lá, pessoal. É isso. As coisas que a gente esquece não conseguimos lembrar de tudo, porque é difícil lembrar de tudo. Vocês também podem fazer emissões, para quem não sabe. Opa, então. Vais falar de uma delas ou não? Ah, estava a ver? Aqui volta. Então, acho que não é volta. Não é na caixa. Não era aqui, mas está assim. Eu acho que é quarta... Não, não. 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 Tem que assim que eu quero por um hide lá. Aqui. E tem qualquer coisa para aqui. Velas. Aqui partes. É. Agora sim, já está. Já tem tudo. É. Tipo. Information. Tipo. Name. Black Pearl. Está fixa assim. She parts. Velas. Ok. She parts. She parts. Este é complicado, porque, assim, vocês têm que lembrar-se de tudo. E vão lembrar-se de tudo. Já faz tempo que não já o viste. Já tá. Agora sim, estou pronto. Vamos aqui comer mais com a equiposinha. Já está. Só me resta mais uma comidinha. E vamos lá. Para a festa. Ahn. You have finished. Desejo de melhor food. Ahn. Usa noves. Antes não tenha. É verdade. Tem um novo update no jogo. Bem, aqui sim, sim, sim. Árvore de metal é certo do céu. Aqui. Vamos aqui agora, estão a ver? Bem, eu estou pronto. E vamos lá. Não sei para onde é que vamos, mas vamos andar por aí, deixa eu ver. Então. Eu sei, vou para, norte é para Portugal, sul. Ah, é um espaço sul, neste caso. E agora vou usar minhas skills. Para andar mais rápido. Aqui, aqui, aqui. E talvez mais uma para proteger. Taujin, ou... o Kaut. Taujin, eu acho que é. Mais seguro. Estou andando contra o vento. Como vocês podem ver. Não. Estou andando na posição do vento. Este é o meu barquinho pequeno. Este é o meu barco. Aqui. Vamos atacar alguns piretinhos. Para vocês verem como é que é a ação. Pá, eu mais provável vou morrer se eu atacar, mas não faz mal. E não tenho medo. Se eu morrer, morrer. Ali está alguns... não sei se são de bandeira ou não, mas parece-se sim de bandeira. Se for com a bandeira, não ataque pequeno que é virar pirata. E já fui pirata e tudo o mundo depois vai em cima de vocês. Mas devem ser os portugueses ou qualquer coisa assim. Os espanhóis. Olha só. Os portugueses e os espanhóis. Não tenho essa coisa. Se for... é os espanhóis. O meu é portugueses. Vamos andar por aí para ver se ainda encontra-se algum jogador. Estou em águas piratas, como vocês podem ver. Isto é águas piratas. Eu quero dizer que posso ser atacado por qualquer jogador pirata. O que será mau. Isto é que está travando um pouco por causa que estou a gravar, mas... Os gráficos também estão no máximo. É o que dá para ir para tirar os gráficos do máximo tinha que sair do jogo e entrar no jogo. É chato. Não sei se no vídeo vai estar o som do jogo, mas este é o som do jogo. Estão entendendo? É uma música mais esquisita. É só se me entendo. E mais novidades, pá, novidades. A Rockenburg Media também convidaram-me para juntar-me a eles. E talvez vou ser suporte deles. Os querem que eu trabalhe para eles. Os querem. Vamos ver se acertam agora. Porque já me fizeram uma entrevista. Para ser suporte. E vamos ver aqui 48 horas. Vamos já ver se eles acertam ou não. Pá, aquilo lhe foi uma loucura total. Eu também fui engraçado. Fui engraçado, é. Eu vou deixar o link na descrição também da Rocken. Para aqueles que são novatos, no caso, ou mesmo grandes. Os danos pagam, no caso. Vocês ganham mais visualizações. Como acaso ainda vou ganhar as intros deles. Que vão dar intro. Vão dar mais alguma coisa qualquer. Vão dar-te mais visualizações, subscritores. Eles te garantem mais qualidade de vídeo. No caso. E o canal tem que ser legível. O que quer dizer com isso? O canal legível, pá, é. Que tenhas um bom vídeo. Tem uma boa qualidade. Ou que se entenda bem o que estás fazendo. Ou explicando, no caso. É isso, pá. Estou aqui também a procurar. Piratas. Aqui já havia piratas, se não me engano. À distância já não. Não sei, mas parece-me um zoom e branco ali. É isso, pá. Eles ajudam-me bastante a subir o canal. É isso, pá. Não é só vocês também. Com os patrocínios. É, é mesmo os barquinhos. Ah, mas esses barquinhos são fraquinhos demais. Mas, bora lá. Bem, vamos aqui. É isto assim, pessoal. Penetration. Ui, então vou atacar o serro. Vou afundar o serro. Vou afundá-lo. Ou beijar. Eles podem me atacar à vontade. Eu vou chamar o meu aliado. O meu hide. Agora. Vou atacar. Good luck. Eles vão atacar. E cá não estou para o pod porque... É comigo que eles não me destroem. Eu quero que o meu suba. Eu quero que ele suba. Iii, fui de frente. Maluco. Pegar de costas, senão vocês fazem um bom dano. Já está. Um já estava bom dano. Agora vou serro. Vai marcar o serro. Eu quero mostrar a vontade. Vocês também podem entrar dentro do barco deles. Uuuu. Agora. Aqui é o meu barquinho. Agora. Bora entrar dentro do barquinho dele. Mas os gajos não estão a me deixar. Não mates-o. Não mates-o. Não mates-o. Não mates-o. Não mates-o. Ah já podes. Já podes ir. Eu quero o barquinho deles. E quero entrar dentro do barco deles, não não... Já está, já entrou no barco deles. Vamos lá ver como é que vai ser este combate. Combate corpo, bate corpo, eu até faço um cigarro e depois me matei e vai demorar muito tempo. Já matei os outros dois, então os outros dois já não podem combater contra mim. Só o Capitão vai combater contra mim. Capitão contra Capitão. Engraçado, não é? Bem, eu já era e nem tu preocupades. Bem, ataque ou não ataque? O quê? Vou atacar. Eu posso matar facilmente, posso atacá-lo assim também. Não é preciso de poder para atacá-lo. Posso atacá-lo sem poder ou com um poder, tanto faz. O meu é muito forte. Olha, ganhei isso. É bom para vender. Quem mais eu não sei o que é que este é coisa de experiência. Ah, bata-luz, não sei. Oh! É verdade, agora é que me lembrei-me uma coisa bastante interessante. Agora vou aqui reparar uma coisa, tenho que reparar as velas, não é? Aqui isto, isto. Aqui, agora isto e isto. Minhas velas estão danificadas, pessoal. Minhas velas estão danificadas mesmo. Mas vou ter que reparar as minhas velas com isto. E reparar o meu barco, com certeza que vai ser preciso reparar o meu barco com a skill. É verdade, para quem não sabe, podem reparar o meu barco com a skill. É este também, tem este aqui. Isto é a coisa que eu ataquei, não é? Antes de pegar através da outra. Agora você vai ver o poder. Tipo, se vocês atacarem por trás, na parte de trás deles, é mais dano que vocês vão fazer. Ou atacarem pela frente, faz mais danos. Por exemplo, por aqui. Esta aqui. Remold. Mais rápido o load. Para carregar. Nunca se põe de frente, olha. Eu vou mostrar-vos o que vai acontecer se eu puser de frente para eles. No caso de bater-me ao lado, que é um combo. Olhem este. Este já vai, o capitão já era. Se matar o capitão, o capitão vai ao fundo. E já está. Matei o capitão. Verão o que aconteceu? Quando são um barco muito forte, no caso, vocês matam algum capitão. Para vocês não morrerem. Porque se vocês morrerem, já eram. Por exemplo, este barco ainda não o atacamos, não é? Opa, alguém mete a coca e deve ser um player. Ah não. Estava com medo já pensando que era um player. Um jogador. Mas como é um player só faz... Não, é muito bom que eu comente. Só vou fazer isto. Balistic. E... Ou já era. Um, 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 um. Agora só falta o capitão. Um insight Coately. Já era. Está muito bom. Perdi os homens de correr. Uh! Agora sim. Não! Nem por isso falhei o tiro. Opa! Falhei o tiro. Queres-me danificar? Eu já te foda a portuguesa. A moda portuguesa. Vou te foda a moda portuguesa. Esse. Eu estava com esse kill de... Já está. Queria matar a cara? Olha! Não matar a cara? Bem! A casa é branca. Ok. Tudo são certo. Tudo são certo. Para que não vá para entrar. Agora. Aqui. Aqui vocês podem baixar mais a vela. Então, eu vou entender que vocês baixaram uma vela. Aqui para... Caso vocês estejam com um amigo seu a jogar. Ou da companhia. Você pode criar um clan. Você pode clicar aqui para seguir o seu amigo. O seu... Do seu clan. Olha quanto dinheiro ganhei de... Oh! 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 Para mim já não é bastante. Porque... Eu já tenho bastante. Estou fazendo um vídeo, pá. Está a câmera gravada e tudo. É o meu pai de lá está aqui, pessoal. É o meu barquinho. É bonitinho, né? O meu barco. Um género de cadavela. É um... Já te mostrei o nome, Dominique. Já te mostrei aqui o nome do barco. É um espacial... Um corvete. Pesado. É um bom barco. Tem duradouro. Mas também para a... Para a guerra é duro. Sim. É o... É o... É o 38 quinhões. Este barco leva. Em cima e embaixo. Embaixo leva... Por rumos poucos. É bonitinho mesmo o barco. E estou indo para Portugal agora. Estava. O vento me alterou de direção. Estava indo para Portugal. É o meu padrasto aqui que eu já fui marinheiro. Eu já fui skipper de um barco. Então... Eu adoro essas coisinhas assim de barcos. Eu adoro mesmo. Então... No caso... Eu estou indo agora aqui para Lisboa. Vamos para Lisboa agora, pessoal. E... Para a Madeira. Para a minha terra. Minha ilha. Já passei pela minha ilha. Já passei. Já, já. Já passei pela ilha. Infelizmente já passei pela minha terrinha. Entre a Madeira e a Ilha da Madeira ali mesmo. Já passei. Olha só. Vocês também têm comentário. Não se esqueçam de comentário. Subscrever o meu canal aqui. E... O primeiro. Vou voltar a repetir. O primeiro que comentar o meu vídeo. Este vídeo. Ganha 2 milhões. E pode ser que vá para uma exceção que dê 5 milhões para vocês. Eu talvez vou dar 5 milhões para vocês. Se... O primeiro que comentar o vídeo. E também os outros que... Comentarem talvez ainda dê 1 milhão. O primeiro ganha 5 milhões. O segundo ganha 3 milhões. E o terceiro ganha 2 milhões. E agora o resto. Pá. Os 3 primeiros ganham um prémio. Pode ser um barco. Mas o dinheiro é garantido. Os milhões. Porque eu posso provar a vocês que eu tenho bastante dinheiro. Vou aqui. Vou mais... Vé. No banco eu tenho 37 milhões. Portanto. 5 milhões já dou. 5 milhões vou dar-vos. O primeiro que comentar. O segundo que comentar dou 3 milhões. E o terceiro que comentar dou 2 milhões. Então eu fico à espera por a vossa resposta. E talvez vou tirar esta música de fundo. E vou pôr uma das minhas músicas. Eu não sei pessoal. Não sei como é que vai sair. Talvez ponha a música do Jack Sparrow. A daquelas duas paradas caribas. Talvez. Mas também sei por usar uma música e perco os direitos de autor. Por causa de... E aí não ganho nada com o vídeo do YouTube. Então seria mal. Perdoe os direitos de autor. E não ganha nada por causa de um vídeo. Então como estão atendo a Rocker2. Que eu vou mostrar agora. Vou mostrar-vos como é que é a Rocker2. Dos media. Mas primeiro deixemos chegar a Lisboa. Porque eu não quero ser atacado. Porque sempre que vocês chegam no jogo. depois vocês vão renascer no sítio que vocês seguirem se vocês estiverem no meio do oceano, vocês saem no jogo, ok, seguirem quando vocês voltarem, vocês vão outra vez no mesmo sítio, mas no meio do oceano oh, 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 olha um bug, olha um bug este foi um erro online por causa de muito lag tem um lag qualquer então eu vou mostrar a vocês o site tá bom, eu vou aqui só atracar o barco aqui é o galhão, estes barcos e motos estes barcos apontados, os galhões pá, este é um jogo que eu vou deixar eles crescendo também para vocês se inscreverem e para quem quiser me adicionar no jogo é este nome aqui André Madeira PT é, André Madeira em vez de Madeira Games, pá é André Madeira PT não vai ser difícil era bom assim era bom se pudesse trocar o nome eu trocar ele para Madeira Games mas é aqui, pá eu não vou deixar, eu não vou criar uma conta nova só por causa de começar de novo por causa do Youtube então aqui vai eu vou colocar 25 acho que era 25 e aqui é é, está certo é assim, eu vou deixar-me aqui na cidade de Lisboa até pode aparecer alguma coisa, uma história falar sobre a história, não é? é verdade se vocês forem ao palácio um palácio real 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 real um duque de Bargando um duque de Bargando já faz tempo que não podia tomar olha, existem todos jogadores online epá e tem mais gente tem mais eles gostam de me dar mais em Madrid eles gostam de me dar mais em Madrid Madrid é que está cheio de jogadores e Londres só vocês querem entrar tem que falar com o guarda aqui gás de guarda e dependendo se o deixa ou não porque nesse exemplo o deixa eu já estou vos avisando eu vou falar com o duque de Bargança que cá posso falar com o duque de Bargança como capitão entregar aqui reports deixa ver se tem alguma coisa para reportar investimento posso investir ah eu posso investir Pedro Santos eu já investi muito aqui na verdade já investi 4 milhões é já investi 4 milhões aqui em Portugal e fora outros países porque quanto mais vocês vão investir com com o seu próprio país e mais outros países você vai ganhando mais coisas extras então como estava dizendo então vou mostrar-vos agora o jogo o cena do 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 e este eu também vou deixar-vos, não é guiinho para o meu fundo do computador que eu tenho posto sempre para gravar aqui ok, já vou posto direitinho, aqui, aqui está feio aqui, não e agora este aqui está até quase desesperado e vamos aqui ver vou mostrar-vos como registrar-se para quem tem conteúdo no youtube e tem vídeos é obrigatório que tem vídeos, senão você não pode registrar e vamos ver isto está meio lento hoje ah, enganado, não era melhor o que queria olha, sei que está não faz mal olha é este site aqui eu vou-vos apresentar também um pouco e o patrocínio eu vou adicionar também isto, é este aqui se vocês querem mesmo ter um pouco mais de visualização a ver sua escrita hoje é aqui vou mostrar-vos aqui com o módulo e tenho-vos adicionados musicais tenho o dono que é o e o e o e o tem estes dois dois que me fizeram entrevista o dono e o e o operador estes dois que fizemos entrevista hoje e vou mostrar-vos aqui vou colocar o meu e a e e e e e e e eu vou entrar aqui e vou estar com a porta em inglês claro, mas eu vou estar aqui com o spot eu estava dizendo que eu estava fazendo um vídeo para o youtube, apresentar o canal este aqui é o dono, como podem ver, é o fundador depois tem aqui, no caso, eu ainda não estou, é hoje que eu vou receber uma mensagem à noite para que vocês aceitam ou não, para ser suporte, no caso, eu vou ser suporte porque eu quero, não é obrigatório ou vocês também podem apenas apresentar vídeos para o youtube e pressionar o site deles, no caso, vocês vão ganhar uma intro como podem ver aqui, eu os pagam, ou seja, pelo paypal, pelo paypal estão vendo, eles pagam pelo paypal e aqui, olha, os parceiros que eles têm estou dizendo para dizer olá para o youtube e então, no caso, estou falando agora em português, mas também estou falando em português, mas também estou falando em espanhol e aqui está, aqui está, são dois vídeos então esse sim, claro, o Mother Games hoje está muito atualizado eu falei, ah, estava aqui a mostrar isto também então, vamos ver se é uma ideia como é que é, como é que vai funcionar então, entendemos? esse é o seguinte, os vossos vídeos, bem, podem ganhar mais resoluções e etc, login, ou algar, no caso no caso, se vocês querem registrar-se, clique aqui, applet vocês se registram aqui, que eu vou deixar este link na descrição é, o vossos e-mail o nome dos vossos sites que vocês não podem buscar convém fazer um site convém, porque vocês vão fazer um índice de registrar talvez vocês acham as sites para tenham uma info e poder ter patrocínios deles para vocês ganharem coisas no youtube ou na rqm aqui vocês põem o primeiro nome o canal do youtube, que é o link do vosso youtube do vossos canal e aqui você tem que acertar os termos vocês ganham da receita 70% que é o corredor aqui a vocês e eles ganham 30% do vossos vídeo ganham um pouco de 30% do vídeo e vocês ganham 70% o que será bastante que vocês vão ganhar quase 100% pessoal depois vocês clicam aqui em enviar e enviar, formulário e essa história assim vou voltar atrás ele está já descrito e já me escrevi há muito tempo há muito tempo não há 45 dólares a USP que vou receber agora é a USP então é isso tá entenderam? então é isso vamos ler esse processo nós promovemos todos os parceiros exclusivos tem um acesso exclusivo no parceiro no dashboard que é isto dão acesso a dinheiro a apps e muito mais simples vocês ganham metade de visualizações os apps são grátis só para os parceiros só para os parceiros no caso os pawns que é o ah é este aqui por exemplo as pessoas que foram do seu canal e que ganham uma extra que viu que é este aqui visualizações e subscrituras é o que vocês vão ganhar estas tá entendendo? e se vocês convidarem mais gente se vocês convidarem gente é bom vocês também ganham mais qualquer coisa tem export tem aqui tem o payment que é o pagamento a transferência as aplicações as gravações de vídeos tipo growth que é o ajudar que é a mesma coisa que vocês trabalhem tem aqui o que tem já feito como este programa tipo divulgar e suporte cada um atender ok o que tem aqui é conheça a nossa equipa no caso estamos a ouvir se vocês quiserem falar vamos lá aqui e aqui está salve 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 eu já tenho hoje não existe o canal eu tenho que ir aqui e aqui e aqui e já vou mostrar-vos aqui bom não vai se eu quiser não 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 esse é que o vídeo fica muito mais eu sei eu sei quer mostrar mais isto o canal do real e Eu não tenho as outras. Sinceramente, eu não tenho as outras do segundo é baixar. Ok, caga a patria, o mesmo porquê que é. Ok, mas agora eu vou mostrar o meu canal, como está a dar só o que é que vão ser. Subscreva o meu canal e comenta, porque isso aqui vai ser arrasado. Para entender? Arrasado, hein? Para revocinar, João, Diago Vito, em que o nosso vídeo vai ver as minhas decisões, eu sou Lissámbria. Eu posso mostrar como eu já fico assistiado, um par aqui, um par aqui para não atrapalhar. E também, não se esqueçam de assistir um dos meus vídeos. Aqui eu vou mostrar como eu já fico assistiado já há 2 dias, para quem não sabe, eu já respondei, eu não sei, eu não sei, eu não vou ler que eu estou aí com o seu canal. Esse aqui é o site do programa do Facebook do Facebook do Facebook do Instagram, que eu vou deixar nesta descrição. Então, vocês que visitam no Facebook, o Twitter, o SoundCloud, o SoundCloud, o SoundCloud, o BLR também, e vai estar aqui eu também, o Google Podcast, e vai estar uma ajuda do YouTube também. Então, vocês que comentem, subscrevam e digam-me, os maiores que eu gostei de um vídeo para vocês terem. O meu vídeo será, o único novo vídeo que eu farei, no caso, com esta, com esta, com esta, com esta, um grupo, com esta, que vai se colocar uma nova vídeo, da Rota do Centeno, e vai ser um canal melhor, então, vocês não se esqueçam, como é que eu fico de escrever um objetivo no Facebook, e aí está. Então, eu mandei, e fui!